Toque de quem toca Ae galera, sou o Kiko Loureiro, estamos aqui no Conservatório Sousa Lima aqui para dar umas dicas para vocês sobre música, carreira e o lance que sempre rola, o pessoal pergunta eu tenho uma banda aqui, na garagem, com os amigos eu queria saber como eu faço para ser famoso o que eu tenho que fazer, qual é o caminho e obviamente eu não tenho uma resposta senão eu já tinha escrito um livro mas assim, muita dedicação, força de vontade, perseverança essas coisas que a gente tem que ter para a vida inteira seja o que for, não só para os músicos mas primeiro de tudo é, você tem que gravar a música você tem que ter um show bom, quer dizer, você tem que já estar tocando em barzinho seja, se for festa de amigo e tal para pegar uma consistência com a banda, um trozamento legal e vai para o estúdio gravar aí de preferência é legal você tentar pegar algum cara experiente para ir com você nesse estúdio e tentar tirar o melhor som de batera fazer os músicos tocarem bem você vai aprender muito nessa primeira gravação foi o que aconteceu comigo na primeira gravação do Angra que a gente foi gravar uma demo a gente tinha tudo 19, 20 anos e tocava e tal e a gente chamou o Fernando Costa lá que era um músico renomado em São Paulo não era nem um mega produtor nem nada mas era o cara mais experiente que a gente e a gente foi com ele lá gravar, ele ajudou bastante ali e quando a gente foi gravar o Injus Cry também a gente foi com um produtor já mais renomado que já tinha gravado Blind Guardian, Halloween e tudo mais que a gente aprendeu muito eu saí outra pessoa daqueles dois meses depois da gravação do Injus Cry então esse é o principal, né tem todo o lado do equipamento procurar, se você não tiver grana para comprar pega emprestado vai para o estúdio na melhor na tua melhor forma como músico com equipamento emprestado se for o caso com algum cara que seja mais experiente que a banda inteira e também para poder tirar os conflitos que existem de discussões dentro da banda que isso é uma coisa normal e aí esse é o primeiro passo depois começa a história da divulgação e como mostrar esse trabalho que aí outro papo a gente fala depois é isso aí valeu, abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí